Corrissamos! Vou fazer a brilhante, é só fora Só no lobby search pra ver Tem que parar dentro Venha me detender, parede de gelo! Dirija seu alvo Foco na missão Dirija seu alvo Como assim? Não vou pegar o tráque Vou pegar o tráque Estava tirando! Estava tirando! Recarregando-se! Me espera! Estava tirando! A zona segura foi redefinida! Estava tirando! Estou sob fogo! Me derrubaram! Estava tirando! Estava tirando! Estava tirando! Estava tirando! Estava tirando! Estava tirando! Ainda não, não é? Olha ele Ainda não Ah não, olha ele Olha ele Airdrop a caminho Aqui tem arma? Tem arma Oh, cacete Airdrop a escada Nada de bola Tem A minha bomba não tem Eu vou botar também Dirija seu alvo Eu vou botar também Eu vou botar também Me apertaram! Desculpa! Tem inimigo aqui Tem inimigo aqui A zona segura está mudando Tem inimigo aqui Foi derrubada! Torre defensiva ativada Opa Usando bando Tem algo Inimigo avistado Inimigo eliminado Para! Dirija seu alvo Alvo eliminado Double kill! Reca, reca! Infer! Não tem inimigo aqui Tem inimigo aqui Aham! Opa! Dirija seu alvo Opa! Opa! Me derrubaram! Olharam uma flecha Inimigo afistado! A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.